O modelo Yuri Meireles, que participou do clipe da cantora Anitta na comunidade da Tijuquinha, na zona oeste do Rio de Janeiro, na quinta-feira dia 26, está passando por uma grande repercussão. Ele relatou estar recebendo muito assédio e mensagens de todos os tipos, e disse estar assustado com a loucura das pessoas. Ele elogiou o profissionalismo de Anitta e contou como foi apresentado a cantora e escolhido para participar do clipe. Antes de começar a gravação, me apresentaram a ela. A Anitta me cumprimentou, perguntou de onde eu era e a gente trocou ideia. Ela é muito gente como a gente. Ela zoa, brinca e deixa tudo mais descontraído. Uma produtora entrou em contato comigo ontem pela manhã e falou que era para participar de um clipe de uma artista grande. Até então eu não sabia que era Anitta. E eles estavam precisando de alguém no meu perfil o quanto antes. Após a gravação do clipe em menos de 24 horas, sua conta do Instagram passou de 6 mil para 112 mil seguidores. Ele também é empresário e pretende fazer bom uso da fama repentina. As gravações desta semana fazem parte de um novo clipe da cantora Anitta, que contará também com a participação do DJ Gabriel do Borel e das meninas do Bond das Maravilhas.